Este é o podcast Umas e Outras, com arte, cultura, comportamento e humor. E eu sou Clotilde Tavares, falando sobre o que me der na telha. Tavares, falando sobre o que me der na telha. Não importa a idade. O contato com o bicho, que se apega ao dono de uma forma amorosa e irrestrita, proporciona calma, tranquilidade e um canal para a expressão do afeto. Com isso, vem a saúde, ou pelo menos, se evita ou retarda a doença. Muita gente não vive sem o seu bichinho. Cachorro, gato, passarinho, peixinho no aquário são os mais comuns. Mas, embora eu já tenha visto gente criando toda espécie de bicho esquisito, incluindo aí um jacaré, que o dono, conhecido meu das antigas, conduzia por uma coleira, como se fosse um cão, enquanto o bicho brincava de abocanhar os calcanhares de quem estivesse por perto. Eu já tive toda espécie de bicho. Desde a cadela tirolesa, o galo de campina cantador na minha infância, o cachorro sultão na adolescência e depois os gatos, inúmeros, na casa da minha mãe e depois na minha própria casa, além dos peixinhos de aquário. Mamãe tinha mania por bicho. Eu me lembro de balalaica, a cotia, que viveu conosco muito tempo. Uma coruja. E até o jabuti, que atende pelo nome de tupiara, velhíssimo, quase da minha idade, que ainda vive em algum lugar incerto e não sabido, que ele não conta a ninguém, onde gosta de ficar ao sol, com aquele jeito de quem está pensando, com condescendência sobre os humanos, esses seres tão esquisitos e tão altos. Mas aqueles que me conhecem, sabem que o bicho que eu gosto mesmo é o gato. Muitos já fizeram parte da minha vida. Galileu, sábio, pintado de preto e branco. Everaldo, o gato cinzento que me abandonou uma noite e nunca mais voltou. Júlio Braga III, o gato amarelo, terceiro de uma linhagem de gatos amarelos, cujo apelido era Olhinhos Ternos. E Teobaldo, o rei dos gatos, o rei do pedaço, deslumbrante, com seus líquidos olhos contornados de preto, mais sensual que um modalisca. Eu afirmo que ter gato é uma experiência única e cheia de conteúdos tão ricos quanto estranhos. Não é como ter um cachorro ou qualquer outro animal de estimação. Ter um gato é diferente de tudo o que você já fez ou imaginou. Aliás, a bem da verdade, você não possui um gato. Ele é que se julga seu dono, comportando-se como o bem quer e entende e pensando que você e todos os humanos que o cercam se encontram ali apenas para satisfazer suas vontades. Colocar ração, água, alisar-lhe o pelo, mas somente quando ele permite. Quando ele lhe faz um agrado, não é por gratidão ou afeto como o cachorro, é por interesse, porque quer alguma coisa em troca. Orgulhosos, cheios de vontades, preguiçosos, narcisistas, escandalosos na luxúria, almas noturnas, eu simplesmente amo os gatos. Não adianta ensinar-lhe gracinhas, como ao cachorro ou ao papagaio. O gato é superior demais para se prestar esse papel. Também não é o melhor amigo do homem, é sim o melhor amigo dele mesmo. Altivo, esnobe e delicado, amante amoroso, fera bravia, quando se entrega aos nossos carinhos, não faz por afeto a nós. Antes, permite que o acarinhemos, recebendo isso como um tributo que nós, humanos, lhe devemos. Quando você vai viajar e coloca a mala em cima da cama para arrumar suas roupas, o gato aparece imediatamente, se deita em cima do seu blazer preto. Para ele, você apenas arrumou aquele lugar para que ele se deitasse. Compre um sofá novo, estiloso, forrado com aquele tecido rugoso e aveludado. O gato logo entende que aquela textura foi fabricada apenas para que ele afiasse as preciosas unhas. E o patê de atum que você preparou para os seus convidados provavelmente será desviado para satisfazer a guludice do bichano que, atraído pelo cheiro, lhe olhará com olhos suplicantes e ternos, sem um só miado, mas com um convencimento tão grande na expressão que é impossível resistir. Acomode-se na cama, na posição ideal para adormecer, olê que ele chega, sorrateiro, quente, pesado, deitando-se sobre suas pernas e obstruindo sua circulação. Eu já pertencia a muitos gatos na minha vida, cada um deles com sua personalidade própria e especial, cheia de nuances. Nessa relação com os bichanos, minha vida ganhou um novo significado e me lembro de uma ocasião em que o leitor das minhas crônicas que eu publicava no jornal me ligou uma noite e leu ao telefone um poema que ele fez. Adivinha para quem? Para os meus dois gatos e não para mim, como você talvez tivesse imaginado. Sobre eles, já escrevi em contáveis páginas e penso que enquanto eu viver sempre terei o que escrever sobre gatos. Há um poema de T.S. Eliot que chama-se The Naming of Cats, O Nome dos Gatos. Eu simplesmente amo esse texto, que se inicia mais ou menos assim. Abre aspas. Dar nome a um gato é uma coisa complicada e não é tema para brincadeiras. Você pode até dizer que eu sou maluco, mas cada gato tem três nomes diferentes. Fecha aspas. Então, o poeta diz que o primeiro nome é aquele comum pelo qual a família chama o bichano no dia a dia. Como, e aqui vão os nomes dos meus bichanos, Everaldo, Galileu, Júlio Braga, Irlanda, Brigitte. Tem ainda o Bonifácio da obra Os Maias, de essa de Queiroz, mas esse sozinho merece um texto sobre ele. São nomes sólidos, comuns, respeitáveis e que muitos gatos já tiveram. Bem, esse é o primeiro nome, o nome oficial. O segundo nome é um nome especial, um apelido, que somente aquele gato tem e pelo qual devemos chamar, pois sem ele, como diz o poeta, como poderia o gato, abre aspas, manter sua caldeireta e vertical, fazer vibrar os bigodes e arrepiar-se de vaidade? Fecha aspas. Aí entram chininho, olhinhos ternos, bruzundanga, zureiudo, nomes tão deliciosos inventados por nós para os nossos gatinhos naquele momento de ternura. E o terceiro nome? O poeta conclui dizendo que esse nome é aquele que, abre aspas, ninguém jamais imaginaria. O nome que ninguém consegue descobrir, que só o gato sabe e a ninguém confessa. Quando vires em meditação absorta, a razão, eu te digo, é sempre essa. Sua mente está entregue ao profundo deleite de saber que é o único no mundo. E ele pensa e pensa e pensa em seu nome, seu afável, inefável, inenefável, insondável, profundo, singular e puro nome. Fecha as aspas. e recomendo também a leitura do belíssimo poema de Pablo Neruda, Ode aos Gatos, onde, entre outras coisas, ele diz, abre aspas, não há unidade como ele, não tem a lua nem a flor tal com textura, é uma coisa só, como o sol ou topázio. E a elástica linha em seu cotorno firme e sutil é como a linha da proa de uma nave. Os seus olhos amarelos deixaram uma só ranhura para jogar as moedas da noite. Ó pequeno imperador sem orbe, conquistador sem pátria, mínimo tigre de salão, nupcial sultão do céu das telhas eróticas, o vento do amor na intempérie reclamas quando passas e pousas quatro pés delicados no solo cheirando, desconfiando de todo o terrestre porque tudo é imundo para para o imaculado pé do gato. Fecha aspas. Marco e Twain, outro apaixonado por gatos, completa. Se fosse possível, cruzar o homem com o gato melhoraria o homem, mas pioraria o gato. E finalmente, antes que os proprietários de cachorros saiam aflitos em defesa de seus bichos, dizendo-os mais especiais do que os gatos, respondo com a simples pergunta. Quando você chama um homem de cachorro, você quer dizer o quê? E quando chama de gato, qual é o significado? Responda se for capaz. O que é isso? O que é isso? Tchau, Tchau,